Hoje vamos contar a história do piloto que venceu em sua corrida de estreia na Fórmula 1. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Will Bueno e esta é mais uma crônica. E antes de começar o vídeo, quero dar um recado pra vocês somente hoje, 27 de novembro de 2020, até a meia-noite, camisetas como essa daqui por apenas R$ 52,50 na nossa loja. Entre lá, é só clicar o código BLACKFRIDAY quando você estiver fazendo o seu checkout e você ganha esse desconto. Certo? Então vamos para o vídeo. Estrear na Fórmula 1 é sempre a realização de um sonho para qualquer piloto. Alguns têm uma estreia marcante, como por exemplo, Kevin Magnussen, que estreou na Fórmula 1 com o segundo lugar em 2014, ou até mesmo Lewis Hamilton, que também estreou na Fórmula 1 com o pódio. Mas ninguém teve uma estreia tão boa quanto o italiano Giancarlo Baguetti, que estreou vencendo a prova. Claro que eu não estou considerando os vencedores da primeira GP da história da Fórmula 1, em Silverson 1950, porque ali todo mundo era estreante, então alguém iria vencer na estreia, e nem aqueles pilotos que venceram nas 500 milhas de Indianápolis quando essa fazia parte do calendário oficial da Fórmula 1. A corrida era o GP da França de 1961, e a Ferrari, que já corria com três carros, inscreveu um quarto carro e colocou o italiano Giancarlo Baguetti para pilotar. Na verdade, apenas o chassi era a Ferrari. Quem inscreveu o piloto foi a Federação Italiana de Automobilismo. Era a sua primeira corrida oficial na Fórmula 1, porém ele já tinha disputado duas corridas fora do campeonato, que eram coisas comuns na época, tinha corridas fora do campeonato com os carros e pilotos da Fórmula 1, e ele venceu as duas corridas que tinham sido disputadas na Itália, os GPs de Siracusa e Napoli. E aí, então, colocaram ele para andar na Fórmula 1 para estrear nesse GP da França. Na qualificação, três Ferraris ocuparam as três primeiras posições do grid, Phil Hill, Wolfgang von Tripps e Rich Gunther, enquanto o Baguetti ficou apenas na décima primeira posição, e ainda na largada da corrida, perdeu duas posições ainda na primeira volta. Mas aos poucos ele foi subindo, foi contando com erros e abandonos dos pilotos que estavam à sua frente, e foi galgando posições. John Surtis, Tony Brooks, Jack Brabant, Sterling Moss, Wolfgang von Tripps e Rich Gunther abandonaram a corrida por conta de quebras nos seus carros. E Phil Hill, que estava na liderança da corrida, acabou rodando sozinho, deixou o motor morrer, até conseguiu voltar, mas ele já voltou uma volta atrás. À nove voltas do fim, Giancarlo Baguetti assumiu a liderança da prova, mas ele estava ali seguido por perto por Dan Gurney da Porsche, e os dois começaram a um duelo eletrizante, trocando de posições várias vezes, volta por volta, um passava o outro, o outro passava um, e o Dan Gurney, inclusive, abriu a última volta na liderança, mas o Baguetti conseguiu a ultrapassagem, os dois chegaram na linha de chegada lado a lado, e a diferença foi de apenas um centésimo de segundo em favor do italiano, que venceu na sua corrida de estreia na Fórmula 1, foi para o lugar mais alto do pódio na sua primeira corrida, feito jamais igualado até hoje. O piloto, ele correu mais 21 vezes, mas disputou mais 21 grandes prêmios na Fórmula 1, e nunca mais conseguiu subir ao pódio. Hoje, dia 27 de novembro de 2020, faz 25 anos de sua morte aos 60 anos, vítima de câncer. E esse foi o piloto que venceu na estreia, contado aqui, na crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa, que eu acabei de contar, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gosta bastante do trabalho do Botequim, pense em se tornar um apoiador do canal, onde você nos ajuda financeiramente e recebe recompensas em troca disso. Também convido vocês a participar dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram, os links estão na descrição do vídeo. E um último aviso antes de encerrar. No vídeo da semana passada, eu falei um pouco, comentei, citei, sobre a numeração clássica dos carros da Fórmula 1, que foi até 1995, e muitas pessoas pediram nos comentários para que eu fizesse um vídeo sobre isso, e esse vídeo vai sair na próxima quarta-feira. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho